e aí galerinha do youtube tudo bom com vocês aqui é jefferson jada com mais um vídeo do free fire né tô aprendendo a mexer aqui no menu configurações as armas que eu ganhei eu vi aqui como coloca pra começar né agora entendi como funciona você deixa equipado alguma das armas que você ganhou você escolhe uma e equipa né legal agora entendi como funciona mochilas caixas de lote prancha avatar veículos não tem nenhum ah tá aqui é pro personagem ficar fazendo algum gesto né é cheio de coisa esse jogo aqui né quero fazer uma dancinha e tal legal insígnia nenhuma ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu fico bem perdido aqui nesse menu hein galera É tanta coisa aqui que você vê Coletar Coletar tudo Ganhei galera, ganhei aqui a roupa especial, da hora Equipe rápido Da hora, ganhei a roupa aqui, eu pensei que não tinha dado certo Bacana, tinha que ir lá em mensagens Agora, tá parecendo um super saiyajin né O cabelo do cara fica até saindo um foguinho aqui ó, da hora Então ó lá Deixa eu ver aqui Tem o nome dessa roupa aqui, será? Fogo faminto Ah legal, vou jogar aqui Com fogo faminto Muito legal Vou jogar uma partida com essa roupa fogo faminto Vamos lá Vamos ver se ficou igual a da estátua mesmo Acho que é isso aqui né Vamos ver se ficou igual Tá bem parecido né Pelo menos a roupa O que que os bonecos, os caras ficam pulando aqui nas estátuas Ganham alguma coisa? É, tá igualzinho mano Ficou legal Só não tá igual porque o meu tem barba né Como eu tenho barba Vou ficar com esse personagem Fogo faminto Da hora Vamos lá Vamos ver se é Melhor algum atributo do personagem né Se ele fica mais forte Vamos ver se é Vamos ver se é Caramba, mano Parece que tá caindo mais rápido Vamos lá Mano, a roupa é bem legal mesmo Agora eu não sei se melhorou alguma coisa No personagem O que interessa aqui são as armas Opa, o kit de primeiro socorro Peraí, eu tinha equipado uma arma lá no menu Não ficou, eu acho que eu não soube fazer Se alguém souber, me deixa uma dica aí, ok? O que é isso aqui? Não, quero trocar a frigideira Você é louco Trocar com a frigideira é brincadeira, né, mano? Como vai matar o cara? Opa Cara, tava atirando em mim aqui Esse cara é ruim de mira Deixa eu atirar no tambor, o que acontece? Onde que eu estou do mapa? Ok, não chegou nem a fechar ainda O circo Até agora eu não Dirigi nenhum veículo Eu não sei se fica mais fácil de morrer você em cima de um veículo Ou se fica mais difícil de te acertar Eu ainda estou aprendendo, né? M14 Eita Olha o vacilo Olha o vacilo Caramba, essa arma é boa Pouco tiro, ela já arregaça, mano Essa é boa, hein? Vamos ver aqui Mapa Eu queria trocar Essa 12 aqui 12 não adianta, mano Vambora, vai O que é que tem um negócio aqui? Vai pegar esse aqui, hein, galera? Peguei Consegui pegar Agora vambora Porque do nada vai pintar alguém aqui E... Pou O ciclo já começou Epa Volta, volta, volta Vambora, mano Estou saindo fora do ciclo Mano Eu estava saindo fora do ciclo Vem Mudar de arma Que 12 não dá, né? Dirigível se aproxima O que é que é o dirigível? Vai pegar alguma coisa especial? Será? Se você sabe Deixa aí no comentário, ok? Que eu não sei o que é Caramba, eu estou muito perto Do ciclo Ele está se fechando Vamos ver se eu tocar o alarmezinho aqui Eu não sei se aqui vai aparecer alguém Aqui apareceu Agora mais um Fui pro saco Até o ciclo fechar mais Demora a gente achar as pessoas, né? Eita, estão vindo aqui a milhão no carro Caraca, mano Morri atropelado Que beleza Morri atropelado por uma Lamborghini Que carro é esse? É, esse aqui Eu não fui muito longe não, hein, galera Ganhei uma roupa aqui bacana Ganhei uma roupa especial Mas não deu muito rock não Fragmento de memória Android 23 Confirmar Voltar E é isso Dessa vez não deu, hein, galera Eu vou ficando por aqui Tomei um couro Ainda ficou 24 pessoas Pelo menos eu consegui ganhar aqui Essa roupa, né? É o fogo faminto, né, galera? Consegui pelo menos ganhar aqui, ó Ficou super bacana o personagem, tá? Se você gostou, deixa seu joinha Inscreva-se no canal Pra estar trazendo mais vídeos do Free Fire aí, ok? Valeu, galera Um abraço Tchau